Onze horas, mais um minuto. Vamos chegar ao nosso motivacional de hoje. Motivacional, Hélio Silva, Tarobá FM. Boa noite pra você, tudo bem? Chegamos finalmente ao nosso motivacional de hoje. Essa é a sua Tarobá FM 95.7, Tarobá, a rádio da minha vida. Hoje é Páscoa, né? Como é que você tá? Tá tudo bem? Você já sorriu hoje? Ainda não? Então sorria. Sorria porque Jesus te ama de uma maneira toda, toda, toda especial. Sabe que há muito tempo atrás, nasceu um homem. O homem queria mudar tudo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, dores e as nossas enfermidades. Deu a vida por nós. Inclusive para aqueles que o rejeitam. O rejeitaram que o rejeito até hoje. Mesmo pregado naquela cruz, ele teve amor suficiente para pedir a Deus que perdoasse os que tinham açoitado, cuspido em sua face e colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos. Jesus, em lugar de água, lhe deram vinagre. Mas eu quero te dizer que foi por mim, foi por você. Que Jesus passou por tudo isso. Em momento algum ele reclamou. Ele ressuscitou e subiu aos céus no maior amor. E continua, sabe, este amor continua apitando naqueles que creem o seu nome. Mesmo depois de o seu suor se transformar em sangue. Mesmo depois de ser traído e negado e condenado, crucificado. Cristo não reclamou, nem recueu. Não recuou. Ele seguiu em frente por amor a mim e a você. Jesus não precisava ter passado por tudo isso. Mas ele passou. Ele é santo e não teve pecado algum. E assim, por amor em nossas vidas, suportou tudo. Ele carregou a minha, a sua, a nossa cruz. Ele sabe quando você está triste. Sabia disso? Ele sabe quando você está decepcionado, abatido. Ele sabe quando você está com aquelas crises em seus relacionamentos. E ele só espera uma chance para mudar a sua vida. Porque ele entende e vê as suas dores. Ele vê também as suas qualidades. Conhece os seus sonhos mais íntimos. E sabe bem certo como realizá-los. Jesus foi simples em tudo o que fez. E foi mais profundo do que qualquer outro possa ir ou poderia ir. Foi crucificado, morto e sepultado. Por amar a mim e a você. Foi pregado numa cruz. Após uma longa caminhada de tortura e dor. Foi por você. Viver a Páscoa não significa crer em Deus no Cristo. Que nos redimiu e nos ressuscitará. Mas como assim, Hélio? Páscoa. Se trata em saber quem é Cristo para nós. Qual é o lugar que Ele ocupa em nossa vida? Se só lembramos deles nessa data. Ou se Ele faz parte das nossas vidas em tudo o que fazemos. Somente assim, a Páscoa será verdadeiramente como se deve ser. Eu desejo que você tenha uma Páscoa abençoada. Viva! Uma Páscoa do perdão. Que você ressuscite a fé na esperança que está aí dentro de você, adormecida. Que você se ressuscite no amor. Que você tenha fé em Jesus. Tenha fé em você mesmo. Pois você é importante. Você é especial. Pois o maior presente de um pai é ver o seu filho junto a ele em um relacionamento íntimo com Deus na luz. Perto dele. Para serem felizes. Celebre a Páscoa como você nunca viveu. Todos os dias. Porque Ele vive e sempre viverá. Como está o seu coração nessa Páscoa? Nós vivemos um momento onde nós estamos meios dissanteados. Ou seja, dissanteados uns dos outros. Sem poder dar aquele abraço. Sem poder tocar, abraçar, dar um aperto de mão. Como está o seu coração? Como está a sua alma? Como está a sua fé? Pense nisso. Viva isso. Se aproxime mais de Deus. Não somente nessa data, nesse momento que vivemos. Mas todos os dias. E certamente, dias melhores chegarão para você. Pense nisso. Viva isso. E viva melhor. Motivacional. Hélio Silva. Tarobá FM. O universo chora. O sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz. Seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Tarobá FM. Tarobá FM. Deus vai o abandone. Cessou seu respirar. Em trevas em comum. Por fim. A guerra começou. A morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu. O sepulcro se abriu. E nada vencerá. Seu grande amor. Oh morte onde estás. O rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre.